Foi oficialmente aberta a Semana Nacional do Trânsito em Divinópolis, na ACASP. O presidente José Vitor falou da importância da associação nesse projeto. Uma das formas que a ACASP vem buscando para trabalhar é levantar as situações aqui, as demandas da cidade e encaminhar para as entidades que têm uma responsabilidade direta. E não é diferente com a Secretaria de Trânsito. A Polícia Civil estará apresentando os números com relação à gestão do trânsito local, estatísticas com relação à acidente de trânsito, apresentando as causas, na verdade, e prestando contas à sociedade quanto àqueles indivíduos que incorreram em crimes de trânsito e quais foram as sanções recebidas por eles. Nós vivemos uma guerra urbana em todas as cidades brasileiras e no mundo. Haja visto que no mundo morrem mais de 2 milhões de pessoas, no Brasil 40 mil pessoas e em Divinópolis até hoje 30. E é importante nós atermos que o simples fato de respeitarmos uma regra de trânsito, nós podemos zerar esse número de vítimas no trânsito. A Polícia Militar é uma das principais atuantes na mobilização da Semana do Trânsito. A 262, por exemplo, ela vem duplicada até Nova Serrana e já ali, no trevo de Nova Serrana, ela deixa de ser duplicada, o número de veículos é muito grande e ali tem sido um grande problema, realmente, nessa questão do trânsito, que as pessoas precisam observar muito e saber que ali estão ocorrendo vários acidentes com vítimas fatais. Nós vamos estar trabalhando aí com a Sete Trans em várias questões relacionadas ao trânsito e vamos estar também com a Polícia Rodoviária Militar Estadual fazendo algumas ações em relação à Semana do Trânsito. O Jornal Passageiro, em parceria com a Sete Trans e Polícia Militar, realizaram nesta quarta-feira uma mobilização para conscientizar motoristas e pedestres que cometerem infrações do trânsito. O objetivo é conscientizar uma ação educacional onde a gente busca conscientização do pedestre e também do motorista, quanto às infrações incorretas que são cometidas diariamente no trânsito. Eles também criaram uma multa educativa e distribuíram em pontos de movimentação na cidade. A gente está distribuindo essa multinha, que leva o nome de trânsito legal. Os agentes da Sete Trans, em parceria com a Polícia Militar, estão fazendo essa distribuição junto com a gente. É muito importante essas parcerias, principalmente da imprensa, do jornal Passageiro, como da TV Candidés. A imprensa em geral, porque a divulgação, nós somos formadores de opiniões, nós precisamos dessa divulgação chegar até os telespectadores. A Semana do Trânsito reúne vários órgãos para mostrar a importância de criarmos essa mentalidade, de usufruir do trânsito com consciência e responsabilidade. Obrigado. 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 O que é isso?